Pronto, hoje vamos ver o que é principalmente, o que é importante que o líder deve saber do negócio de Antares. Em primeiro lugar, o que é interessante, o que é para uma pessoa fazer uma apresentação, eu achei isso fantástico. Uma pessoa nem precisa entrar no back-office e aí tem tudo. O histórico da empresa, sobre a empresa, toda a informação sobre a empresa. Tem um vídeo apresentando o conceito da empresa de uma forma geral e já. O avanço das tecnologias digitais no século XXI. Tudo já está em português, tudo que você for pesquisar aí da empresa, você tem tudo histórico dos donos, como nasceu a empresa, por que nasceu a empresa, aí você já tem tudo aí. Eu achei bem completo e bem feito, tem que reconhecer. Missão aí da empresa, a metodologia dela, tudo o que ela faz. Aí você tem o que é a roadmap da empresa, quais são os planos dela. Ok. Os planos da empresa daqui e de antes, tudo o que vai ser feito. E também o que ela faz, como ganhar dinheiro, o modelo jurídico, tudo mais assim, como ganhar dinheiro com a empresa. E aqui você tem todos os programas. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze programas. Treze programas que estão hoje aqui. É importante saber, adianta nada apresentar os treze programas para uma pessoa. Como eu estou acostumado a dizer, quando tem publicidade do Carrefour que na TV, ou então do Açaí, ou então de qualquer outro supermercado, Pão de Açúcar, eles não falam, não falam de todos os produtos que tem na plataforma. Quando tem uma propaganda queira do OLX, do Mercado Livre, não vão falar de tudo que tem na plataforma. Eles vão falar da ideia e geralmente vão fazer para atrair as pessoas, vão falar de dois, três produtos, oportunidades que tem na plataforma. Então, isso é da maneira que nós temos que apresentar o negócio. Depois, o Bina Profiti, é importante justamente o que ela fala dela, porque todo mundo tem que começar pelo Bina Profiti. Mas Felipe me diz, é uma obrigação? Não. Ou é uma obrigação? Não é. Uma pessoa pode começar com qualquer programa que ela quiser. Mas por que você diz que tem que começar pelo Bina Profiti, Felipe? Porque simplesmente, o Bina Profiti, como o nome diz, é lá você vai construir a sua árvore binária. Porque a gente viu que tem 13 programas diferentes. Dos 13 programas diferentes, são 13 negócios diferentes. Como estou acostumado de dizer, muitas vezes já aconteceu com a gente estar no negócio, em lá de ver que o plano de compensação é melhor em outro lugar, porque tem um produto um pouco mais atrativo do outro, um plano que está mais agressivo do outro, a gente pega a equipe e leva ela. Mas muitas vezes, a gente sabe muito bem que sempre vai haver um desperdício. Sempre tem um desperdício, o que faz que nem sempre todas as pessoas vão seguir a gente. O interessante com a plataforma da Antares, quando você vai começar pelo Bina Profiti, você vai construir sua rede binária e unilevel ao mesmo tempo, porque é híbrido. Você vai construir os dois no mesmo tempo na plataforma Bina Profiti. Uma vez que você construir a sua estrutura, depois você pode fazer qualquer um. A minha estratégia, aliás, a mesma estratégia dos líderes que eu tenho na Europa, que eu estou seguindo, porque eu não estou seguindo ela só porque eu sou um seguidor, não, porque eles explicaram para mim a lógica, eu entendi ela e por que que era a melhor estratégia. Porque uma pessoa, quando você vai, se você entrar, por exemplo, com um robô, depois você, no robô, não tem binário. O que vai fazer é que, se você quiser depois, você não pode voltar depois, não vai ter a estrutura binária, as pessoas não vão receber derramamento. Já que, uma vez, se você consegue fazer dessa maneira, o Bina Profiti, depois uma pessoa, ganhar dinheiro, ela pode colocar um pouco no robô. Aliás, eu estou preparando uma estratégia, um treinamento que eu vou fazer, mostrando para as pessoas, fazer que as pessoas possam começar nos dois no mesmo tempo. Em primeiro lugar, claro, no binário, mas no mesmo dia, quando uma pessoa tem que começar, seria bom pegar uma estratégia dessa e fazer que as pessoas possam começar nos dois no mesmo tempo, porque eu sou convencido, eu sou convencido, o que vai dar mais dinheiro nesse negócio, o que vai ser o robô. Eu, olha, do que eu entendi, eu vou mostrar para vocês porquê. Mas o binário não deixa de ser binário. Binário não deixa de ser binário. Ok, só no binário, eu já ganhei mais de 15 mil dólares. Então, não é nada mal, 15 mil dólares dos 28, 29 mil dólares que eu já ganhei. Ok? Que é nada mal, nada mal, mas visto, é normal, porque a concentração das pessoas foram em cima do binário a Profiti. Mas as pessoas começam a entender o binário, estão começando o quê? a ter mais confiança e estão começando a botar valores um pouco mais altos no binário. Sobre o programa, a gente já viu o programa, o que ele tem, o produto, o que é a Catalyze que tem, o que é a mais de, que está aqui a mais de 94. E como eu falei para você, o interessante com isso, a Catalyze é uma empresa totalmente transparente, ela está mandando todos os meses o relatório, ok, de todas as compras e vendas que foram realizadas pelos seus traders. Aí, enviando para cada pessoa também a própria carteira, ok, dos traders, lá na Binance e assim na Bitfinex, Bitmex, ok, também. Todas as pessoas estão recebendo isso, está no back-office, cada pessoa pode ir lá e ver o que é diretamente. Basta ir em Biná Profiti, ambiente de trabalho, você vai totalmente lá embaixo e você vai ter todas essas informações que são disponíveis para qualquer investidor da Catalyze na plataforma Antales. Isso para poder ver o plano de compensação, em primeiro lugar, tem que entender os investimentos primeiro, ok? Nós temos o que lá, planos que vai de 100 dólares até 300 mil dólares, isso é interessante porque já aconteceu conosco, igual a vocês, de ter o que dentro do negócio, pessoas que são verdadeiros investidores e muitas vezes acontecia com a gente o que a gente fazia. Ela conta que às vezes até 2.500, até 5 mil dólares, até 10 mil dólares e uma pessoa queria pegar o que 1 milhão de dólares, a gente tinha que fazer para ela várias, dezenas e dezenas e centenas de contas para ela, ok? Para poder se posicionar. Aqui já não, aqui já não facilita para que a pessoa possa fazer isso. Por exemplo, aqui uma pessoa que vai ter um pacote de 5, de 10, de 100 dólares, ela vai poder ganhar, ok? 5% no binário, vai ter, todo mundo vai ter um pacote que vai receber de 0.5 até 2% por dia, isso 200 a 300 dias. Por que 200 a 300 dias? Porque tem pacotes maiores, ok? Que você vai ver, vai ser 220 dias, 250 dias, 300 dias, ok? Que vai receber esse rendimento. Uma pessoa que pega um pacote de 100, a gente vai ver isso para entender os pacotes, ok? Para entender os pacotes. Aqui o pacote de 100, 200, 500, etc. A gente vai ver o programa de parceria. No programa de parceria, a gente vai ver o que é todo o plano de compensação. Você vai ver aqui, por exemplo, uma pessoa que vai pegar um pacote de 100 dólares, ela vai ganhar só no primeiro nível, ok? 3% na primeira compra de um parceiro dele e a partir da segunda compra do parceiro vai ganhar 1.5%. Uma pessoa que tiver um pacote de 250, ela vai ganhar 3.5% na primeira compra e na segunda compra vai ganhar 1.65%. 100 dólares vai receber de 100 dólares até o que é lá, 15 dólares, a pessoa recebe só o que é no primeiro nível. Aqui 4%, 2% na segunda compra. Uma pessoa que tiver um pacote de 1.000 dólares vai receber 4.5%, 2.25% na segunda compra. Ela vai ganhar também o que é lá no segundo nível, 0.5% a 0.25%. 0.25% na primeira compra e 0.25% na segunda compra. 2.000 dólares, ok? Vai ser 5% na primeira compra, 2.5% na segunda compra, o primeiro nível, 1% na primeira compra, 0.5% na segunda compra. E esse vai, ok? Esse vai, assim, o que dá para todos os pacotes e que faz com que uma pessoa já está, ok? Com um pacote mais importante, pode chegar até o sexto nível. Já que no binário, no binário, como eu falei para vocês há pouco tempo atrás, de acordo com o pacote, uma pessoa vai receber de 5% até 12%, de acordo com o pacote. Para ativar o binário, uma pessoa tem que ter 15 dólares de um lado e 15 dólares do outro lado. Pode ser 5 pessoas de 100 de um lado ou 5 pessoas de 100 do outro lado, ok? Também. E aí, de acordo com o pacote que a pessoa tiver, o que vai aumentando, o que é o seu volume, o que é no binário. Aí, o binário tem que entender o que lá é uma coisa muito simples. Por exemplo, aqui, 10%. 10% aqui, um exemplo que eles colocaram. 10% é uma pessoa que tem um pacote justamente de 50 mil, ok? 10%. Aí, a partir daí, se tiver na equipe dela, 750 dólares na perna esquerda e 500 dólares na perna direita, a perna mais fraca vai ser a perna direita. Ela, dessa maneira, vai receber 10% o que é de 500 dólares que vai fazer, o que ela vai receber, 50 dólares que ela vai receber, o tal que você pode ver aqui. Alex? Sim, Felipe. Então, sim, vou falar. Quando a pessoa ativar o binário dela de 500 pontos, de cada lado ela recebe esse binário, quando bateu os 500 dólares ou não? Como que é? A pessoa, para ativar o binário, tem que ter 500 pontos do lado e 500 do outro. Sim. Quando ela ativar os 500 dólares, ela já recebe o binário já ou não? Sim, 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 sim. O binário é interessante aqui, não precisa esperar meia-noite para você receber o binário, é em tempo real. É em tempo real. Não precisa esperar meia-noite para isso. Porque se você tiver pessoas que entram na sua organização, pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer que seja a hora, você já recebe automaticamente o que o robô funciona, automaticamente ele já vai te dar de acreditar o valor na sua carteira, ok? Outra carreira é o binário. Aqui tem um plano de carreira também. Pode fazer quantos saques no dia? Pode fazer quantos saques no dia? Você pode fazer 10 saques por mês, a partir de 10 dólares. Ok? Aí, o bônus e metoria... Tem taxa de saque? Sim, uma média de 2%. 2% está bom. Ok, não está legal. Aí, o bônus e... O bônus e mentoria, que é o plano de carreira. O... Estou dizendo, o único ponto negativo que lá com a Antalya sabe o que é, aqui não vai ter Blue Diamond, não vai ter Blue Diamond. Mas o dinheiro no bolso vai ter. É o que queremos. É o que queremos. Porque eu já vi um monte de Diamond e Blue Diamond que lá é liso. Então, aqui... Aqui vai ter dinheiro. Porque eles fizeram um sistema de mentoria, que representa, na verdade, o que a gente conhece na indústria, que é o plano de carreira, ok? Para uma pessoa entrar no plano de carreira, tem que ter a partir de um pacote de 250 dólares, ok? E aqui você vai ver o volume, ok? Da primeira linha, ok? Volume da primeira linha. Ou seja, fazer a soma de todos, de todos os seus diretos, ok? Qual vai ser o volume deles? Você tem uma pessoa 1.000, tem uma pessoa 250, tem uma pessoa 500, vai fazer 1.750, ok? Esse volume aqui. Olha lá. Para... Até o nível 5 de mentoria no plano de carreira, ok, isso não é necessário. Não cobra. Ok? O volume do ramo principal. O ramo principal é a equipe principal. Ou seja, vai ser o volume da sua equipe, ou seja, do seu líder principal, o volume que ele tem na equipe dele, até o quinto nível, sendo o pacote dele também. Ok? Até o quinto nível, para ser mentoria 1, ou que ele tem que ter 1.250 dólares. É muito pouco. Para chegar até M7, M6, M7, não é complicado, não. É muito simples. Até M8, M9, ok? Muito simples. A partir de M9, M10, que começa um pouco, que já tem uma organização, que é normal, né? Pode subir ou que ele não se faz nada também, não. Ok? Cada qualificação... Ok? Vamos continuar aqui. Depois você tem o volume dos ramos auxiliares. Ramos auxiliares... Ok. Na verdade, é a tradução que está sendo dita assim. Ramos auxiliares, eu vou... É uma coisa que eu fiz aqui, uma proposta para eles, ok? Para colocar, se você tiver as palavras certas, uma vez que eu explicar para vocês, ou que a gente possa pedir para eles, quando a gente coloque em português, que possa colocar em português brasileiro, ou que é uma coisa que a pessoa... Que todo mundo possa entender sem precisar receber explicações, tá? E... Vamos, digamos, auxiliares, mas, entretanto, eu tenho que explicar para vocês. O que é? Quando você monta uma equipe, você nunca tem só um direto. Você tem vários direitos. Suponhamos que você tem cinco direitos. O volume, ok, do ramo principal vai ser o líder mais forte. O volume dos ramos auxiliares vai ser, ok, o segundo ou terceiro líder mais forte. E o que eles chamam, o volume do ramo lateral, lateral é as outras linhas que você tem de negócio. Se você tiver, por exemplo, o volume de ramo principal, você tem um líder, que é o principal. Volume auxiliar, se você tiver dois líderes que estão se destacando, além da primeira que é mais forte, você vai ter dois auxiliares. e o volume de lateral, que, por exemplo, além desses três, você tem mais três diretos, eles vão fazer a soma desses três que tem mais diretos, o volume da equipe deles. Para entender isso, você vai ver. O ramo auxiliar, um segundo líder, para você chegar, você pode... Ok. Aqui no início, não vai pedir para você um auxiliar. vai pedir para você só um líder principal que você destaca, mais o volume do ramo lateral. Ou seja, todo o resto da sua equipe. Todo o resto da sua equipe fazem 1.250 dólares, você já passando, o que lá vai aumentar um. Você recebe 50 dólares. Você passando, o que é o volume principal, o que lá vai ter 2.500. E o resto da equipe também tem 2.500. você recebe 75 dólares de prêmio. Sua equipe principal, o que lá tem 4.000 dólares, e a equipe, o resto da equipe tem 4.000, você recebe 1.100 dólares de prêmio. Você recebe o que lá vai 6... Você tem a equipe, a equipe principal que tem 6.000 dólares, o resto da equipe 6.000 dólares, recebe 150 dólares, assim. Essas qualificações, líderes como você, eu digo para você, você chega a um instante a M8, M9, M10. Eu digo para você, muito rápido, muito rápido. Aí, a partir do M6, M6 é importante, porque M6, na sinergia, por exemplo, na sinergia, para que você possa fazer a aquisição de um carro, uma casa, moto, etc. Para você possa aproveitar deste plano, ok? Na empresa, você tem que ter um pacote, um investimento de 5.000 dólares em qualquer negócio, em qualquer negócio dentro da plataforma, ok? 5.000 dólares, ou então, você tem que chegar, chegar, na mentoria 6. Como você pode ver, mentoria 6, não é nada complicado, 12.000 dólares, ok? Todos os seus direitos tem que ter uma soma de 2.500 dólares, tem que ter 12.000 dólares de investimento na sua linha do seu líder mais forte, até o quinto nível, e você tem que ter, o resto da sua equipe tem que ter 12.000 dólares também, ok? Mentoria 7, aí você pode ver, em relação ou auxiliar, não é preciso auxiliar até, a gente viu também aqui, mesma coisa, mentoria 7, 2.500 dólares tem que ser seu pacote, você tem que ter, ok, todos os seus direitos tem que ter um volume de 3.000 dólares, a equipe principal até o quinto nível, sendo o pacote do seu primeiro nível, deve ser o que era até 16.000, e lá tem que ter 16.000 também nas outras linhas, somando toda a liderança que você tem, toda a sua equipe, somando o volume de todos até o quinto nível. E você pode ver a mesma coisa até chegar na mentoria, no nível de mentoria, ok? 15. Ok. já que 15, vai pedir o que lá o negócio vai começar a ficar sério, você tem, já tem um volume grande, aí, você tem que ter sua lida principal, tem que ter um volume de 350.000 na ordem, você tem que ter um pacote de 20.000 dólares, ok, todos os seus direitos, a soma dos pacotes deles tem que fazer 70.000 dólares, você tem que ter um volume até o quinto nível de 350.000 dólares no seu lida principal e a partir da mentoria 15, eles vão pedir para você de ter, de destacar o seu objetivo, é de ter vários líderes, mas de criar top líderes. De todos os líderes que você tem, seu objetivo é criar top líderes. No início, vão pedir para você até a mentoria 14, de criar um top líder. A partir da mentoria 15, você tem que já ter um segundo top líder na sua equipe que está se destacando. Esse top líder, ele tem que ter um volume de 150.000 dólares na organização dele até o quinto nível. No volume total do resto da sua equipe, tem que fazer 700.000 dólares e você recebe 8.000 dólares de prêmio. Os outros níveis, cada vez que você recebe, eu esqueci de dizer, você recebe 5.000, com mentoria 12, 3.000 dólares, mentoria de mentoria ok, 13, 1.500 dólares o que na mentoria 12, 1.000 dólares você recebe na mentoria o que na 11 e assim vai. Vai descendo assim, aí. Depois, uma vez que você tiver, você entendeu aí, você tem um líder que é o seu segundo top líder que você criou. E quando você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a partir do mentoria 18, vai pedir para você te destacar, além da sua linha principal, você tem que ter dois outros top líderes que você, o que? Que se destacaram, o que? Que você criou. Mas quando você já chegou a esse nível, você já tem vários líderes fortes na sua organização, aí. dessa forma, a mentoria 19, você tem que ter um terceiro, ok? A mentoria 20, você tem que ter um quarto, que vai se destacar. A mentoria 21, você tem que ter um quinto, que vai se destacar. A mentoria você recebe 100 mil dólares, 100 mil dólares, hoje são um pouco mais 15, 560 mil reais de prêmio. A mentoria 22, você vai ter que ter um sexto, top líder que vai se destacar, ok? A mentoria 23, 7, a mentoria o que? 8, ou 24, 8, e a mentoria o que? 25, o top, você tem que ter um nono top líder que você destacou e dessa maneira você vai receber, ok? 300 mil dólares que representam hoje o que? Um pouco mais, se minha moto tá boa, um pouco mais de 2 milhões de reais, ok? de prêmio. Isso sobre o plano de carreira. Agora vamos mudar de plano, vamos lá no Robo Profitim. No Robo Profitim, aí que tem todo o programa, aí pode ver, explica como funciona, são os robôs, o que lá da Antares, que são capazes de poder realizar, ok? de 84% a 72% por mês, aí, e disso, para cada investidor, a Antares, o que vai, o que é, redistribuir, 25% a 40%. O Robo da Antares, ele foi criado para poder promover a própria exchange da Antares, hoje que já tá listada, ok? No Conte Market Cap, Conte Market Cap, que a gente sabe que pertence à Binance, ok? Aí que dá o respaldo aqui sobre a exchange da Antares. Isto, mais uma vez também, tem um vídeo em português que explica tudo ali. A gente vai ver o programa de investimento, ok? Você vai ver o que era no robô, para poder usar o robô, cada pessoa tem que ter uma licença. Aqui você vai ver a licença lá embaixo, e aí, você vai ver o quanto a licença de 20 dólares, a pessoa por colocar em até 100 dólares no robô, ok? 100 dólares no robô. A licença de 50 dólares por colocar até 300 dólares no robô, a licença de 100 dólares por colocar até 600 dólares no robô, e assim vai, a licença de 200 dólares por colocar até 1.600 dólares no robô. 500, 4.500, 1.000 até 10.000, é a licença que eu tenho eu, a licença de 2.000 dólares por colocar até 22.000 dólares, no robô, e a licença de 5 mil pode colocar em até 60 mil no robô. O que é interessante também, o que é muito interessante com isso, vamos ver agora o que lá no plano de o programa de parceria. Cada pessoa da sua equipe que vai comprar uma licença, você vai ganhar dinheiro em cima do que ela vai adquirir, da licença que ela vai adquirir. Eu vou lembrar para vocês que uma licença é vitalícia. A pessoa que quer comprar uma pessoa que começa com uma licença de 20, ela quer passar uma licença de 50, basta ela pagar a diferença. Uma pessoa que quer passar de 50 para 100, basta pagar 50 para passar uma outra licença. Mas a licença é vitalícia. Aqui é o que você pode ganhar até o oitavo nível sobre justamente a compra da licença da sua equipe, que vai até o oitavo nível de acordo com a licença que você tiver. Se você tiver uma licença de 200 dólares, você vai poder ganhar até o quarto nível. Você tem uma licença, eu tenho uma licença de mil dólares, e hoje eu posso ganhar em até o sexto nível sobre todas as pessoas da minha equipe que estão comprando uma licença. Ok? Aí, agora vamos ver o bônus de referência de renda do parceiro. Ou seja, aqui é um residual que cada pessoa vai ganhar em cima do rendimento diário de todas as pessoas da sua organização, da sua equipe. Com certeza, isso vai depender da licença que a pessoa tiver e do volume que ela tiver dentro do robô. Uma pessoa que estiver dentro do robô, ok, 10 dólares até 6 dólares, ela vai receber só no primeiro nível o rendimento 2% sobre o rendimento de todos os seus diretos, ok, todos os dias, sobre todos os rendimentos que as pessoas vão receber diariamente durante um mês. Uma pessoa que estiver dentro do robô de 101 até 300 dólares, ela vai receber até o segundo nível, 2.5%, ok, no primeiro nível, ok, e 0.5% no segundo nível. Uma pessoa que vai ter o quê? De 301 a 700 dólares dentro do robô, vai receber 3% no primeiro nível, 1% no segundo nível, 0.5% no terceiro nível. Quatro nível, quem tiver 701 a 1.600 dólares dentro do robô, ela vai receber até o quarto nível, ou 3.5% no primeiro nível, 1.5% no segundo nível, 1.5% no terceiro nível, e 0.5% no quarto nível. e quem tiver dentro do robô de 1.601 até 4.500 dólares, vai receber 4% no primeiro nível, 2% no segundo nível, 1.5% que ela no terceiro nível, e 1% no quarto nível, e 0.5% no quinto nível. Quem tiver 4.501 até 10.000 dólares, ok, no robô, ela vai receber até o sexto nível, ok, que é o meu caso, 4.5% no primeiro nível, 2.5% no segundo nível, 2% que no terceiro nível, 1.5% no quarto nível, 1.1% no quinto nível, e 0.5% que no sexto nível. Quem tiver de 10.001 até 22.000, vai receber 5% no primeiro nível, 3% no segundo nível, 2.5% no terceiro nível, ok, 2% no quarto nível, o quinto nível vai receber 1.5%, 1% no sexto nível, 0.5% no sétimo nível. E quem tiver de 22.001 até 60.000 dólares, aí vai receber 5.5% no primeiro nível, 3.5% no segundo nível, 3% no terceiro nível, 2.5% no quarto nível, 2% no quinto nível, 1.5% no sexto nível, 1% no sétimo nível, e 0.5% no oitavo nível. eu lembro disso, lembro disso, que os juros são compostos, o que proporciona para você, o que você ganhar esse mês, se todo mundo quer deixar os juros deles compostos, continuam a render, o que você ganhar esse mês, em cima da sua equipe, o mês que vem você vai ganhar a uma média de 30% a mais do que sobre justamente todas as pessoas ganharam, ou seja, de 25% até 25%, até 40%, que é o rendimento mensal que as pessoas recebem, ok? Em função do investimento eles não roubam, ok? Aí é sobre investimento, né? Isso é sobre investimento. Todo mês? É todos os meses, na verdade, é todos os dias, é todos os dias. Pode sacar todo dia, ou tem um limite. O dinheiro está disponível para você todos os dias, por quê? Porque o seu investimento e o seu rendimento ele está sempre disponível. Uma vez você for creditado que no back office você já pode sacar o dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer o investimento hoje de mil dólares depois de ter comprado a sua licença, essa pessoa daqui a dois dias ela tem um aperto dentro de casa, ela precisa de dinheiro, ela pode sacar seu rendimento de dois dias de rendimento mais o mil dólares que ela investiu no robô. Isso é forte. Isso é muito forte. Eu posso mostrar para vocês, se você for aqui, dentro do programa de investimento sobre o programa, você vai ver que aqui está escrito para todo mundo, a informação está aqui, reembolso de a qualquer hora sob demanda. Basta você fazer o pedido e você está sendo reembolso do seu investimento, ou seja, o que o seu investimento, o que o seu capital está disponível para você a qualquer hora. Ok? Isto é sobre... E isso tudo aí é no site, né? Está tudo no site. Eu estou no site, nem estou no back-office. É. Eu nem estou no back-office. Eu falei com o Sabará. É por isso que estou mostrando para você. Faz a apresentação até no site. Exatamente. É por isso que eu faço dessa maneira, para que ninguém possa pensar que para ter as informações tem que entrar, tem que fazer o login. Eu também daqui. não estou logado, não. Não estou logado, não. Ok. Eu não saio por fora. Aí, vamos ver agora a Synergy. A Synergy, como a gente falou, a Synergy, o programa, a Synergy, é o programa que proporciona para qualquer pessoa de poder fazer a aquisição de um carro, de uma moto, de uma casa, ou então, o que lá, de refinanciar o que é sua dívida. E o que é interessante, em breve, eu vi que eles vão colocar também para as pessoas quem vai querer fazer uma cirurgia médica, ou uma cirurgia, uma cirurgia também, o que é estética. Ok? Vai poder fazer o que dentro do programa da Synergy. Isso é muito bom. Principalmente no Brasil, no Brasil, onde muitas pessoas fazem cirurgias estéticas. Então, aqui vai ser uma coisa que vai ser muito interessante. Aqui, você pode ver o produto, assim, o que acontece. As pessoas, na verdade, elas vão fazer um, receber um desconto de 25% a 75%, ok? Em cima da entrada que elas fizerem, ok? E vão esperar de 45 dias até 180 dias. O interessante também aqui tem um seguro, porque a Synergy trabalha com a Logo Insurance, que é a seguradora Logo, que proporciona também, ok? De poder assegurar totalmente, o que ela diz, assegurar totalmente o investidor, o dinheiro do investidor. Aí, dessa maneira, a pessoa que investiu com a Synergy, que seja o investimento dela e o rendimento dela, estão seguros, ok? Por intermediário Logo Insurance. Aqui, a gente tem aquela calculadora, que está fora do site também, onde a gente pode ver todos os programas, ok? Automóvel dos sonhos, motor dos sonhos, casa, apartamento dos sonhos, casamento dos sonhos, aparelho, um aparelho eletrônico, por exemplo, uma pessoa que quer comprar um S21, um S21, que é da Samsung, então, um iPhone 12, 13, aí, que é um valor alto, essa pessoa, fazendo um plano, ou que, dessa maneira, ela pode pagar metade do preço, que é uma coisa interessante. E, nesse programa... Top demais! É. Nesse programa, o interessante, é que não é só os grandes investidores que vão poder aproveitar dele. uma pessoa que está montando uma equipe, como eu mostrei para vocês, a partir do nível de mentoria 6, a gente viu há pouco tempo atrás que não era muita coisa, mentoria 6, é só uma pessoa que tem uma pequena equipe, uma vez que ela chegar no nível de mentoria 6, ela já pode, justamente, entrar e fazer qualquer programa desse, ok? Na Cine, a gente. Uma pessoa que não tem e que quer aproveitar disso, ela tem que ter um investimento de 5 mil dólares em qualquer programa, ok? Da Antalis, ok? Da plataforma que qualquer empresa de investimento, ok? Da Antalis, ela pode poder aproveitar disso. Outra coisa, aí, rapidamente, vamos poder ver uma simulação do carro do sonho, por exemplo, uma pessoa que vai querer comprar um carro de 30 mil dólares, 30 mil dólares, hoje, em torno de... Eu vou pegar uma coisa mais simples, por exemplo, uma pessoa que quer comprar um carro de 100 mil reais, 100 mil reais, dividido por 5, hoje, o valor do... Isso faz uma média de 18 mil dólares. 18 mil dólares. Ok? 18 mil dólares, ok? A pessoa vai ter que... A pessoa vai ter que fazer uma contribuição de 30%, ok? Do bolso, que representa 30% do valor, ok? Do bem, mas, ela vai ter que pagar um seguro, que é obrigatório, da Largo Insurance, ok? Que vai representar, nesse caso, 900 dólares, ou 5%, e vai ter que pagar 1%, ok? para a sua ativação ou programa, que representa 1% de... Ok? De 18 mil dólares, vai fazer 180 dólares. Depois de 149 dias, a pessoa, o que ela faz, ela vai... Ok? Depois de 149 dias, aí, ok, ela vai... Ela teria... Ela teria feito um aporte de 6.480 dólares, que representa 36%. 36%. Aí, que são 30% de aporte, 5% de seguro, mais 1% de ativação do programa. 36% que a gente viu de 18 mil dólares, vai fazer 6.480 dólares. 6.480 dólares, hoje, a 5.60 dólares, a gente está vendo bem, são 36.288 reais. Aí, que a pessoa vai ter que fazer de aporte depois de... depois de 149 dias, a pessoa vai receber seu aporte de volta, seu aporte de volta, mais um benefício que vai ser o rendimento dela, que vai ser o total de 11.520 dólares. Se você fizer a soma de 11.520 dólares, mais 6.480 dólares, vai dar 18.000 dólares, que a pessoa que se inscreveu este plano vai receber para que ela possa fazer a aquisição do bem dela. Para fazer a aquisição do bem, a pessoa vai ter que comprovar que ela está realizando realmente uma compra. Neste caso, um carro, porque o concesso tem que ter o documento do concessionário ou então do vendedor, uma promessa de compra, uma promessa de venda, uma coisa dessas, tem que comprovar que a pessoa está fazendo a compra. Depois da compra, depois você aqui adquiriu o bem, a Synergy, ela se dá o direito de ir verificar se você tinha comprado mesmo o bem que você falou que ia comprar com esse dinheiro. Mas, Felipe, de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem simplesmente da Synergy, que é uma empresa também de trading, o que ela faz simplesmente é pegar o dinheiro e ela bota para trabalhar. Ela bota para trabalhar. do mesmo jeito que o banco bota seu dinheiro para trabalhar, do mesmo jeito que quando você faz um consórcio, eles botam seu dinheiro para trabalhar, só que aqui você vai receber rendimentos justos, justos, tal que você devia receber. Eu vou lembrar que eu peguei um exemplo aqui, você pode fazer a mesma simulação para a aquisição de uma casa, de uma casa, por exemplo, que vai ser um pouco menos, uma casa hoje, suponhamos uma casa de 300 mil reais. 300 mil reais hoje, dividido por 560, vai dar 53 mil 500 dólares, 53 mil 500 dólares, que é uma casa de 300 mil reais. A pessoa vai ter que fazer uma, ela vai ter que fazer um aporte de 25%, que representa 13 mil 375, mais 1%, o que de ativação do programa, que representa 535 dólares, e ela vai ter também, o que pagar o seguro obrigatório, o que é de 3.210%, que representa 6%, o que do valor do bem. E do mesmo jeito, isso vai fazer, a gente pode ver, 25 mais 6, mais 6%, mais 1%, vai dar 32%, e 32%, o que de 53 mil 500, vai representar exatamente 17 mil e 120. 17 mil 120 dólares, multiplicado por 560, hoje seria 95 mil reais e 800 reais, 95 mil 800 reais, como a pessoa deveria o que fazer de aporte, para que ela possa receber um rendimento de 36 mil, o que ela 36 mil 380 reais, a gente faz 36 mil e 380 dólares, multiplicado por 560, vai dar 203 mil o que de rendimento, 203 mil de rendimento, se você fizer a soma de 36 mil 380 dólares, mais 17 mil 120 dólares do aporte, isso vai dar bem, o que 53 mil 500 dólares, o que vai ser que o valor do bem que você quer adquirir para isso, no mesmo jeito, você vai ter que, que seja para o carro, que seja para a casa, ou então, qualquer programa que você fizer dentro da lista, eu falei o que financia seu casamento, um aparelho eletrônico de sonho, você quer adquirir, você quer também o que, por exemplo, o que vai se livrar das suas dívidas, dessa forma, uma vez que eu terminar o programa, você vai ter que comprovar que você está realizando aquela compra e você vai ter isso em 72 horas, depois de ter recebido todas as informações, a Synergy vai acreditar você no valor para que você possa justamente realizar sua compra em uma vez só à vista. Ok, mas Felipe, se eu quiser receber mais rápido, é possível também. Aí, uma pessoa que tiver um capital mais importante, que quer receber mais rápido, a casa, ao invés de receber em 180 dias, ela pode escolher, por exemplo, de fazer 40% de contribuição. Aí, ao invés de receber em 180 dias, ela vai receber em 120 dias. É verdade que o aporte, ao invés de 25%, o aporte vai ser um pouco maior de 40%. Mas, mesmo assim, você vai pagar 45% do valor. Quem não gostaria de comprar uma casa pagando só 45% do valor? Então, isso aí que mostra, mesmo assim, uma coisa interessante para uma pessoa que tem um capital, para poder aproveitar um negócio desse. Mas, não para por aqui. Isso é o que você vai receber de uma forma pessoal. Mas, você que são líderes da indústria, uma pessoa que vai aproveitar de uma coisa dessa, com certeza vai querer que seus amigos possam aproveitar também. Então, e a partir daí, o que acontece? Ok? você vai receber um percentual até o décimo nível sobre o valor justamente da contribuição de cada pessoa. Você viu agora, a gente viu que tem uma pessoa para uma casa, uma pessoa fez uma contribuição justamente de R$95,00, de R$95,00, 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 também, na plataforma da Altares. Então, meus amigos, isso que é muito interessante. Outra coisa importante saber, a Synergy tem um programa também interessante, que é uma pessoa, se você quiser na sua cidade, você pode montar um escritório oficial da Synergy na sua cidade. uma vez que você chegar ou que você fizer isso, então, você montar, para isso, tem que chegar no nível de mentoria 8, ok? A partir do nível de mentoria 8, você pode montar um escritório na sua cidade. Você vai montar o escritório, você fazendo toda a obra que precisa e a Synergy vai pagar para vocês todos os meses o aluguel justamente e todo o gasto que tiver para esse escritório. Todos os meses. Todos os meses. E daí, eu vou fazer um treinamento só em cima disso ou que um dia desse, ou que para as pessoas possam ser, ou que é, para que as pessoas possam se interessar sobre isso. E para plotar o carro? Como? Para plotar o carro? Para plotar o carro? Para? Plotagem do carro com o nome da Antares? Sim. Ganha algum dinheiro? Com certeza, como eu estou dizendo, para poder fazer isso, tem uma condição. Se você quiser, ok, uma pessoa pode não querer botar o adesivo da Antares em cima, ok? Mas se você, dessa maneira, ela vai ter 20% a mais a pagar. Mas se colocar justamente o adesivo da empresa, então justamente vai ser o preço que eu mostrei para vocês, 20% a menos do valor cheio, ok, do rendimento que você tem aqui. Ok? E para colocar, para plotar o carro, você tem todos os adesivos, todo o material que já dentro do back office, basta você ir em marketing e você já tem tudo lá, basta baixar e ir em uma empresa que faz a impressão e você vai poder já colocar no carro. E também, eu vou falar para você um último agora que vai ser do token. O token Profit, ok? Tem um vídeo também que explica tudo em português. Tem que saber que a empresa Antares, ela simplesmente ela vai fazer a abertura do capital dela que vai ser realizada exatamente no dia 22 de fevereiro de 2022. Mas a empresa falou, olha aí, eu estou pegando nome, eu estou pegando valor graças aos meus investidores e os distribuidores também. Se eu abrir meu capital direto desta forma, quem vai aproveitar isso são os milionários os multimilionários e os bilionários. Então, ela quis ter uma maneira para poder proporcionar aos parceiros dela hoje de poder adquirir ações da empresa de uma forma antecipada. É por isso ela criou o token. O token foi criado exatamente, o token foi criado exatamente dia 22 de junho de 2020. O programa do token vai terminar dia 31 de dezembro. Tem token que são os tokens utilitários, é para as pessoas possam continuar a usar o tempo todo. Aqui é um token que é só para justamente proporcionar para a empresa de poder vender as ações de uma forma antecipada. uma vez que terminar aí as pessoas vão poder trocar as ações ou que os tokens que eles têm por ações. Hoje, por exemplo, uma pessoa que vai comprar o token começou dia 22, 20 de junho a um dólar. Era um dólar o preço. Hoje, já vale 44 dólares. Ok? A gente está vendo que está escrito no site Antares Dora porque um Antares Dora é igual a um dólar americano. Ok? A partir daí, uma pessoa que vai comprar um token hoje e que vai revender dia 4 de junho, ela já vai poder revender a 113 dólares. Isto, independentemente se chover, se tiver neve, se tiver o quê? Se tiver guerra no Iraque ou então o quê na Lua. Independentemente disso, porque é uma programação linea que fizeram, eu gostei muito da estratégia deles porque, como eu estou acostumado a dizer, uma estratégia, qualquer um pode dizer uma estratégia de boca para fora, mas para que ela seja, mas depois de que sustentar ela, e o que eles fizeram, simplesmente, sustentaram o que é a ideia, como? No início, no mês de junho, a Antares já tinha 50 mil distribuidores no mundo. E aí, eles colocaram os 100 mil tokens à venda, que foi vendido em alguns, só em alguns, alguns dias. A Antares ficou depois três meses sem vender nem o token. Três meses. Quem queria token deveria, deveria comprar diretamente de uma pessoa que queira vender. Isso, dessa forma, eles criaram a oferta demanda e fizeram que uma demanda forte se cria e com uma oferta menor. Hoje, o que acontece, tem muitas pessoas que querem comprar e tem pouquíssimas pessoas que querem vender. O que faz que qualquer pessoa que queira vender seus tokens, até o dia 31 de dezembro, a empresa, o que? a partir do dia que você colocar uma ordem de compra, de venda no site, se ninguém comprar de você, a empresa no trigésimo, no trigésimo dia, a Antares se engaja a comprar de você seus tokens. Se ninguém comprar de você ou que na plataforma. Mas hoje, a realidade é totalmente outra. Quem botar para vender, ela vende algumas horas, porque tem uma lista muito grande de pessoas que já fizeram um pedido para comprar e tem apenas pouquíssimas pessoas que estão querendo vender. E visto que a empresa está crescendo muito, então hoje, a quantidade de pessoas que querem comprar está aumentando cada vez mais e quem quiser, quem quer vender, também é muito menor. Muito menor. Ninguém quer vender. Hoje, para você ter uma ideia, eu botei para você 4 de junho. Se a gente for 31 de dezembro, você pode ver que o mesmo token que você comprou hoje a 44 dólares, você vai poder vender ele a 1.000 dólares. Ok? 31 de dezembro. Isso proporcionará para você o rendimento de mais de 2.739%. Isso hoje. Se você comprar amanhã, o seu rendimento já vai ser menor. Porque o fato que eu aumento o valor de autologias, eles também, o rendimento vai reduzir dia após dia. é por isso que é bom pegar o mais rápido possível. E aí, durante todo esse período, a média vai ser de 7% que você vai receber todo dia, que você vai receber contando todo esse rendimento até o fim do ano. Agora, Felipe, se eu quiser comprar 100 tokens, você comprando 100 tokens, vai sair para você vai sair para você exatamente a 4.465 dólares. Ok? 4.465 dólares. 15 de dezembro, preço de revenda, 100 mil dólares. Com o mesmo rendimento que é de 2.139 dólares, ok? Você vai ter um retorno esperado de 95.535 dólares em cima do token, que é mais um negócio interessante também o que oferece isso. Para você poder comprar os tokens, tem que ter uma licença. Uma licença, você compra a partir de 50 dólares, você pode comprar com essa licença em até 250 tokens e você pode vender o máximo em até 500 tokens em 35 dias. Ok? E em 10 dias para você e seu token vai ficar congelado 10 dias, que você não pode nem comprar e você não pode vender eles em 10 dias. Comprando justamente uma licença de 200 dólares, você vai ter 1.000 dólares de limite de compra de token vai ficar congelado 15 dias e você vai poder revender durante 45 dias, você vai poder revender até 2.000 tokens com essa licença. E com uma licença de 15 dólares, você pode comprar até 2.500 tokens e você vai ter 35 dias para poder adquirir e para isso depois da compra da licença e você vai poder vender um total de 5.000 porque você pode comprar e revender entendeu? Aí limite de venda de token 50 dias e assim vai para cada pacote. Ok? Lembrando que um Antares dólar, um token começou a 1 dólar 22 de junho 2020 e vai valer porque 31 de dezembro vai valer um token vai valer 1.000 dólares. O que é interessante para as pessoas que não vão querer vender seus tokens eles vão poder trocar porque cada token vai valer 200 ações da empresa e cada ação vai valer 10 dólares. Ou seja, a gente pode ser um negócio que vai proporcionar uma pessoa de ganhar mais de 200 mil por cento até 200 mil por cento de rendimento com as ações. Não para por aqui para as pessoas da sua equipe que vão adquirir tem um programa de parceria que vai proporcionar de você vai poder ganhar de o primeiro até o sétimo nível aí de acordo que justamente o que é do pacote que você vai ter você vai poder no máximo ganhar 10% até 10% no primeiro nível 6% no segundo 4% no terceiro nível 3% no 4% 2% no quinto nível 1% 1.5% no sexto nível 1.5% no sétimo nível ok de acordo justamente assim e com de acordo no feto que é do volume que você vai ter até o quinto nível ok e depois a gente tem justamente de acordo com a licença que cada pessoa tiver aqui você vai poder ganhar o que você vai ganhar em cima de toda a sua equipe também dessa forma aqui quanto mais você tiver você vai poder ok isso daí em função da da licença que você tiver ok vai mudar assim vai ter um plano para cada licença que você vai poder ver isso de uma forma detalhada então para poder resumir é isso o plano de compensação da Antares sobre ok os três primeiros programas que a gente está começando você tem que saber cada um cada programa vai ter também ok um plano de investimento é um programa de parceria cada programa é um negócio diferente dentro do negócio isso é importante saber também como funciona ok isso daí o que os três primeiros que a gente começa é o Bina Profitin o Bina Profitin uma vez você entra no Bina Profitin você vai entrar em seguida no Robo Profitin e com depois do Robo Profitin você vai poder realizar seu sonho para você simplesmente o que lá dentro do dentro do programa poder realizar seus sonhos e adquirir sua moto sua casa ou então sua moto sua casa ou eventualmente também assim seu carro tal que eu mostrei para vocês agora com a Synergy e também aproveito quanto mais você puder quanto mais rápido você puder comprar alguns tokens da empresa ok porque são as ações ou seja um pedaço que da Antares vai te pertencer desta forma ok então é isso que eu queria falar para vocês sobre o plano de compensação da Antares ok de uma forma mais detalhada ok aqui você tem para fazer também uma apresentação lembrando para vocês que uma pessoa ela pode pagar com Bitcoin Ethereum pode pagar também o que ela com Litecoin eu aconselho a pessoa pagar mais com Litecoin porque a taxa ok do Litecoin é mais barata do que a taxa ok do Bitcoin hoje vocês sabem muito bem que as taxas do Bitcoin aumentaram muito a taxa aumentou muito então dessa forma e para recuperar pode pagar também com cartão de crédito passando pelas plataformas também por exemplo aqui da da Boiex Boiex a gente tem também o que Payer Payona assim e pode aproveitar de pagar dessa forma e outra coisa importante para poder sacar você pode sacar também por Bitcoin Ethereum Bitcoin 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 Ethereum Litecoin USDT também para pagar e para receber e também o que você pode passar pelas plataformas da Boiex da Payer da Payer ok para que você possa acreditar suas comissões em cima do cartão pré-pago ok então é isso que eu quis transmitir para vocês e aqui eu vejo você para um próximo vídeo para o próximo treinamento que vai ter para que você possa saber cada vez mais coisas em cima da Antares Trade ok até logo tchau 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 tchau